É isso aí pessoal, comentem o vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. No vídeo de hoje vamos demonstrar o chute martelo invertido, ou martelo inverso. Iniciando na ginga, vamos fazer primeiro o movimento de preparação do golpe, levantando apenas o joelho, vamos fazer o movimento em ambos os lados. Após fazer a preparação do movimento, vamos golpear chutando com o peito do pé no sentido inverso ao do chute martelo. Como podemos notar, o chute é feito com a perna que está na parte de trás da base, fazendo um meio círculo. O objetivo do golpe é acertar o peito do pé na cabeça do adversário. A linha verde indica que o braço do lado oposto deve fechar a guarda e o outro braço esticado para manter o equilíbrio. Com o movimento em câmera lenta podemos ver os detalhes do movimento. Sempre treinando ambos os lados e fazendo o movimento partindo da ginga. Esse golpe pode ser usado para enganar o adversário, pois você vai pintar que vai bater o chute de um lado, mas vai bater do lado inverso. E aí E aí A lenda seja aqui, a onça seja aqui, Já lhe reza papai, já lhe reza amor, Não é assunto a bom, ali um vintejão, Que criou meu camarada, que vai pra você, Não saiu de pôr deixar, que não saiu nem passar lá, Que o mundo é o meu camarada, que a cabueira é o canal, Que a cabueira é o camarada. Que a regional camara, é o remachar, Se eu, remachar o camarada", que vai pro candidates, Se eu, mestre de klima camarada, que vai pro 90 por ad白ão, Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL